Oiê, tudo bem? Então, uma novidade aí maravilhosa. Você que gosta de trabalhar com mesa aposta, eu criei um curso ensinando como programar matrizes de suplá. É exclusivo de suplá ou americano redondo. Então, você que quer aprender a programar, corre lá, clica no link que vai aparecer aí pra você, porque está super bom, maravilhoso, você vai aprender a programar. E, ó, uma coisa que ninguém divulga, mas tem poucos programadores que programam matrizes para mesa aposta. Então, corre lá, diquei seu curso e comece a programar suas matrizes aí de uma forma criativa e maravilhosa, exclusivas. Olá, tudo bom? Tô um tempo aqui desaparecida, mas tô aqui, tá bom? Você que tem vontade de aprender a programar Richelieu e até agora não tinha ainda despertado, assim, dado aquele clique, Nesse mês de agosto eu vou estar com uma promoção maravilhosa de R$ 350,00. O meu curso lá de Richelieu eu posso vai estar por R$ 200,00. Então, você que quer fazer, quer aprender ali a programar matriz Richelieu, as tuas matrizes exclusivas e você vai aprender que aquilo é uma terapia maravilhoso, é sensacional, corre lá, porque é só até dia 30 de agosto, tá? Então, não perca essa oportunidade. Quer aprender a programar Richelieu? Clica aí no link que vai estar na descrição do vídeo.